Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de fotografia. Teve algumas pessoas que me pediram pra dar dicas de como fotografar melhor e tal e hoje eu tô aqui pra fazer isso. Eu vou falar um pouco de enquadramento, iluminação e mais algumas dicas gerais assim pra vocês. Vou começar por enquadramento. Vocês estão vendo essa câmera atrás de mim? Ela tá filmando meu computador aqui na frente. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Primeiro eu queria dizer assim, que existem algumas regrinhas pra você fazer uma fotografia melhor e tal, mas assim, eu sempre gostei de quebrar regras, mas eu não lembro onde é que eu vi uma vez que falava que você tem que primeiro aprender as regras pra daí saber quebrar elas e continuar fazendo um trabalho bonito. Então assim, treina primeiro bastante essas regras e depois você começa a sair quebrando elas. Ou não, faz o que você quiser também. Enfim, vamos começar com a regra dos terços. É uma regra bem famosa, mas na real muita gente é equivocada quanto a isso. A regra dos terços começa lá na tua câmera. Eu acho que todo mundo já teve uma câmera que tinha essas gradezinhas aqui. Vocês estão vendo essas linhas? Tem duas aqui e duas aqui. Então, isso é a regra dos terços. Por exemplo, eu vou tirar uma foto minha e eu vou pôr o meu rosto exatamente no meio do quadradinho. A maioria das pessoas acha que serve pra isso, só que não. Na real, não é pra você colocar o teu objeto bem no meio. É pra você colocar onde as linhas se encontram. Nesses quatro pontos aqui. E não bem no centro. E por que tem que pôr ali? Porque é os lugares que teu olho bate primeiro na foto. Ele não bate primeiro no meio. Ele bate primeiro nesses pontos. Então, se você conseguir colocar teu objeto em um ponto, já é ótimo. Se você conseguir colocar o mesmo objeto em dois, três, em quatro, que seja o que for. Depende do que você tá tirando foto. Melhor ainda. E essa regra é o princípio básico de enquadramento. Você tem que aprender primeiro a enquadrar assim. Pra depois você tentar enquadrar de jeitos diferentes, criativos e tal. E tem um fato interessante aí. Dessa questão das pessoas acharem que é pra pôr o objeto no meio do quadradinho. Foi por isso que o Instagram criou o aplicativo com as fotos quadradinhas. Porque as pessoas tendem a enquadrar bem no centro da foto. Quando você enquadra no meio, o formato quadrado fica melhor. Porque daí ele acaba cortando as partes do lado que não tem assim muita coisa. Não tem muita informação na foto. Aí o Instagram corta pra deixar as fotos mais bonitas. Pra você ter um feed de fotos mais bonito. Por isso. Por exemplo, vou mostrar um exemplo pra vocês. Essa foto aqui eu tirei com o céu chapado. Só tem um pouquinho de verde aqui embaixo. E só o meu objeto ali no meio, que é a minha mão com celular. Você olha aqui, não tem informação aqui nesses lados. É uma parte que poderia sumir. Então jogando pro formato quadrado, ela fica mais interessante. Porque ela corta aqueles lados. Mas eu postei no Instagram e eu deixei ela no formato retangular. Por causa do céu chapado. Se você quer pôr um objeto em destaque, o céu chapado é uma ótima opção. Pra você limpar, digamos, o resto. E daí é óbvio que vai chamar atenção pro meio da foto. Porque o resto tá todo limpo. Por exemplo, essa girafa aqui. Tinha que ser uma foto rápida. A girafa tava em movimento. Não tinha muito tempo pra enquadrar. Então ela não ficou nem no meio e nem em nenhum dos pontos da regra dos textos. Ela ficou ali meio perdida no enquadramento. Mas como era um tal céu chapado, meio degradê. Ela fez o papel de destacar a girafa. Que era isso que eu queria. Mas voltando pra regra dos textos. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui, essa foto. Dos pés na bicicleta. Claro, eu ali queria retratar todo esse objeto. Que é a bicicleta e os pés. Mas eu resolvi pôr uma das pernas bem nos dois pontos aqui da regra. E a outra ficou ali, mais ou menos, na outra linha dos pontos. Aí ficou uma coisa bem enquadrada, harmônica. Mesmo com tanta informação na foto. Por isso a regra, ela te ajuda a harmonizar a foto. Outro exemplo aqui. A xícara era meu objeto de destaque. Eu queria destacar ela. Claro, nessa foto aqui eu usei o desfoque pra ajudar a destacar ela. Mas eu coloquei ela exatamente nos dois pontos da regra aqui desse lado. Praticamente todas as câmeras. Eu acho que até todos os celulares tem essa grade. Você entra lá no menu. Procura por grade. E coloca na tua câmera pra você ir treinando. Depois de um tempo, você vai acostumar onde é que são os pontos. Eu, hoje em dia, é difícil usar a grade. De vez em quando eu ligo ela só. Porque eu já acostumei mais ou menos onde são os pontos ali. Já fica mais fácil e mais rápido pra você fotografar também. Outro jeito bacana de você tentar enquadrar a sua foto. É fazer molduras. Quero mostrar pra vocês. Essa aqui eu tentei fazer uma moldura. Eu tentei fazer uma moldura com os prédios. Tentei ajustar um ângulo ali que ficasse quase uma moldura embaixo e do lado. A minha intenção nessa foto era mostrar também o contraste entre a torre dessa catedral. Que é do estilo gótico. Com os prédios ao lado. Que são no estilo mais contemporâneo. São linhas retas e tudo mais. Então isso tudo você tem que ir analisando e treinando o seu olhar. Porque você, às vezes, vai olhar pra uma coisa e você nunca vai ver esse contraste. Mas você tem que ir treinando o seu olho até que você olha pra um lado. E, meu, aqui dá uma foto, aqui dá uma foto, aqui dá outra foto e assim você vai. Outra dica bacana de enquadramento, que é uma das minhas preferidas, apesar de que muitas vezes eu não faço isso. De linhas que levam o seu objeto. Mas essa aqui, ó. Todas as linhas convertem pro objeto que ali, no caso, sou eu, bem no centro da foto. Viu? Eu tô no centro da foto. Eu tô fugindo da regra dos terços. Só que ali eu peguei essas linhas pra me levar, pra levar o olhar até o meu objeto. E também acabou essa ponte, eu tô embaixo de uma ponte ali. Essa ponte acabou criando uma moldura ao redor de mim também. Mas assim, tudo isso que eu falei de enquadramento é que nem eu já falei antes. Assim, é questão de prática. Muita prática. Você primeiro começa testando, testando, testando as regras. E depois, quando você achar, não. Eu já tô bem nas regras, já tô tirando certinho. Eu não preciso mais, assim, ficar pensando tanto como é que eu vou tirar dentro da regra. Já tá, assim, um raciocínio rápido. Você pega e tenta quebrar a regra de um jeito criativo. Vai achando o teu jeito. Agora eu vou mudar de lugar, eu tô aqui bem na frente da janela. Então eu vou sair daqui pra eu ter um pouquinho mais de sombra, pra eu mostrar pra vocês a questão da iluminação. Agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, a questão da iluminação. Onde pôr, onde se posicionar perante a iluminação que você tem no lugar. Por exemplo, aqui, ó. Eu não arrumei a iluminação, eu deixei normal. Agora eu tô do lado da janela. A janela tá aqui, ó. A luz bate aqui no meu rosto. E aqui desse lado eu tenho toda essa sombra. Vocês não conseguem ver direito o meu olho. Na real vocês conseguem, porque a gente tá de dia e ainda não tá tão escuro. Mas essa parte tá bem mais escura. Agora eu vou pegar aqui um ledzinho, pra mostrar pra vocês. Vou pôr em diversos lugares, pra vocês verem como a luz vai ficando. Se colocar bem na frente, como vocês estão vendo lá na outra câmera, A luz vai ficar como tava ali na frente da janela. Uma coisa bem uniforme. Vocês estão vendo tudo no meu rosto. Não tem sombras, ó. Normalmente, pros vídeos aqui do YouTube, que eu tô sentada falando com a câmera, Eu coloco assim, na minha frente. Esse ledzinho aqui eu prendo na lente da câmera. E assim que eu faço os vídeos, normalmente. Daí atrás fica um pouquinho mais escuro. Também existe uma regrinha pra iluminação. Que é de colocar a 45 graus a luz do seu rosto. Por exemplo. Vou mostrar lá na outra câmera. Ó, a câmera tá na minha frente. A câmera tá a 0 graus, em relação a mim. Tá bem na minha frente. Se eu vou pôr uma luz então, eu vou fazer do outro lado. Aqui seria 90 graus. Ela tá bem do meu lado. Fica uma luz parecida com a da janela. Aqui tá bem iluminado. E aqui já tá bem mais escuro. Mas se você colocar 45 graus, que é o meio termo, entre o 0 e o 90, Já fica uma luz mais interessante. Tem um pouquinho de sombra, mas a sombra não é tão grande. Até, ó, eu tô subindo ela um pouco aqui, até sair fora ela do outro quadro. Mas aqui de cima tem uma sombra mais interessante. Uma sombra que ela desce um pouquinho, que não pega tanto a minha bochecha. Minha bochecha fica parecendo bem. E a sombra desce, ó. Porque se eu fizer mais aqui pra baixo, já dá uma sombra bem maior. Mais pra cima é ideal. Então sempre tente fazer ângulos de 45 graus e mais altos. Não tão baixos. Vou mostrar pra vocês um erro que eu cometi num vídeo que eu gravei esses dias. Aqui no meu quarto tem um problema, quer ver? Eu vou ligar a luz de cima pra vocês verem. Eu normalmente gravo os vídeos no meu quarto mais ou menos por aqui. Pra pegar essa estante bacana. Só que a minha luz tá um pouquinho mais aqui pra frente que eu. Lá no teto. E olha a sombra estranha que ela faz aqui no olho. Uma sombra, uma luz muito estranha. Agora deixa eu arrumar essa luz toda, que tá uma bagunça. Pronto, assim tá melhor. Eu apaguei a luz de cima, que dá aquela sombra estranha. Né, ó, tá escurinho lá atrás. E deixei só aquele LED bem na minha frente, preso na lente da câmera. Eu quero mostrar pra vocês a cagada que eu fiz naquele vídeo Minha Mesa. Ah, eu não sei. Eu tava numa correria naquele dia, acho que eu não tava pensando direito. E eu acabei deixando a luz de cima acesa e coloquei um abajur totalmente no lugar errado. Quer ver? Eu vou mostrar umas imagens pra vocês aqui. Primeiro eu comecei de costas pra minha mesa. Então eu tinha a luz do teto ligada. E do lado de cá eu tinha um abajur a 90 graus do meu rosto. E acabou produzindo essa sombra estranha embaixo de um dos meus olhos. Parece que eu tô com um olho roxo. Depois eu mudei de lugar e eu continuei fazendo errado. Eu tava com a luz de cima ligada, o que criava aquelas sombras bem estranhas. E daí eu coloquei o LED bem na minha frente. Só que ficou uma mistura. Eu tô super branca. Eu sei que eu sou super branca. Então não tem como mudar muito isso. Mas eu fiquei mais branca ainda. E com aquela luz estranha embaixo do olho de novo. Que parece que eu continuo com o olho roxo. Mas eu quis mostrar isso pra vocês. Que mesmo eu estando estudando há alguns anos. Eu ainda faço muita cagada. Isso é normal. É um processo de aprendizado. É aquilo que eu falo o tempo todo. Já falei nesse vídeo. Estudar e praticar. E não fique pensando que a prática leva à perfeição. Porque você sempre vai achar alguma coisa pra você melhorar no seu trabalho. Ou em qualquer coisa que você fizer. Sobre iluminação era mais ou menos isso que eu queria dizer. Prestem atenção aonde vocês estão se colocando perante a luz que vocês têm. Seja da janela. Seja a luz do quarto. Quer ver? Você vai lá. Pega uma câmera. Põe na sua frente assim, ó. E vai girando. Pra ver como a luz fica melhor. Ó, claro. Aqui eu tô de costas pra luz. A luz tá ficando estranha. Eu vou voltando, ó. Aqui tá bem fraquinha. Se eu virar aqui, a luz tá boa. Enfim. Pega qualquer câmera que você tem e vai testando todos os ângulos. Seja pra tirar foto de você, de pessoas ou de objetos. Enfim. Vai testando de todas as maneiras possíveis. Que daí vai chegar uma hora que você já vai saber quais são os ângulos melhores ou piores. Onde a luz fica melhor. Tudo isso. E só tinha mais algumas diquinhas gerais que eu queria dar. Que é pra você prestar atenção também nas cores. Se você vai pro mato, tirar uma foto de uma pessoa, de um objeto, enfim. Digamos que seja uma pessoa. Fala pra pessoa não ir de verde, por exemplo. A não ser que você esteja um motivo pra querer fazer tudo monocromático. Ou uma coisa meio camuflada. Não sei. Que nem eu disse. Existem regras, mas elas podem ser quebradas. Mas, sei lá. Diz pra pessoa ir de bordô, azul. Sei lá. Qualquer cor que contraste com o verde. Porque isso vai dar uma diferença boa na tua foto também. Eu tenho uma fotógrafa aqui. Minha fotógrafa preferida é a Bethany Mary. Por nome aí pra vocês procurarem depois. Mas eu adoro o trabalho dela com cores. Claro, que a edição depois faz toda a diferença. Mas ela já faz assim. Ela mescla certinho a roupa da pessoa, o estilo, a cor do cabelo. Sabe? Ela cuida de tudo por um inteiro. Ela faz meio que a produção das fotos dela também. Então eu acho bem bacana. Ela faz uma coisa bem natural. Sem pose muito forçada. Não estática. Uma coisa mais em movimento. Que eu acho muito bacana. Eu acho bem contrário do que a maioria das pessoas fazem aqui no Brasil. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha o trabalho dela com cores. Descomposição, tudo. Enfim, eu acho muito bacana o trabalho dela. E se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre cores. Dá uma procuradinha em círculo cromático. Tem na internet. Só jogar no Google que você vê. Que ele explica um pouquinho das cores. Fala que cores são complementares. Que cores ficam melhor juntas e tudo mais. Dá uma olhadinha aí. Porque se eu for falar tudo isso. Nós vamos até amanhã nesse vídeo. Ah, e uma coisa. Não vem me dizer que a foto de fulano é boa. Porque a pessoa tem uma câmera cara. Se não tem nada a ver. Enquadramento, iluminação. Você faz com qualquer câmera. Se vocês gostaram desse vídeo. Falando um pouco sobre fotografia. Se vocês quiserem mais vídeos com esse tema. Ou sobre vídeo. Ou sobre edição. Etc. Dá um like ali embaixo pra mim saber. Se quiser também me dar dicas do que vocês querem ouvir. Comenta aí embaixo. Ou vem falar comigo. Que eu estou disposta a ouvir a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.